e ilustres amigos do canal tudo bem no vídeo de hoje vamos detalhar todas as informações sobre o novo título do tesouro direto o tesouro renda mais o título criado para a aposentadoria extra se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e que eu quero te ajudar eu já te convido inscreva-se aí no nosso canal ative o sino da notificação porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal eu já aviso para você que esse vídeo será um vídeo mais prolongado porque tem muita informação sobre esse novo tipo de título do tesouro direto então eu vou começar a trazer para você primeiras informações principais aquelas que você não pode esquecer depois eu vou detalhar o título e no final um resumo recapitulando tudo já para você saber que o prazo desse vídeo vai ser um pouco maior então vamos lá começando o primeiro aí com as características principais desse título lá embaixo no rodapé você está vendo então que o nome dele fantasia é tesouro renda mais ou ntnb série 1 e que ele foi criado pelo decreto 11 301 de 2022 bem recente esse decreto e que criou lá no artigo 5º então esse novo tipo de título mas qual é a diferença ou quais são as principais características desse título a primeira delas o investidor escolhe a data da aposentadoria e garante um salário complementar por 20 anos ou seja não é até você morrer você vai contribuindo com aquele título e aí depois que você resgatar você vai receber durante 20 anos parcelas mensais se você viver mais de 20 anos aí não tem mais dinheiro então grava esse ponto 20 anos para você garantir aí esse salário só que ele complementa o salário de 20 anos ele é corrigido pela inflação ou seja a inflação oficial no brasil é pelo IPCA então ele vai estar sempre sendo atualizado pela inflação isso te dá uma maior segurança porque você mantém aí o seu poder de recurso ao longo do tempo você não se desvaloriza é importantíssimo esse ponto uma terceira informação importante diz respeito aí a cobrança da taxa de custódia que nós não vamos ter agora a cobrança da taxa de 3 aquele 0,2 por cento ao ano se você carregar o título até o vencimento então comprou não vendeu ele antes lá no final você já sabe quando resgatar você não vai ter então essa cobrança só que aqui ele já traz uma outra informação embutida que é a possibilidade de vendê-lo antes então você vai poder vendê-lo e você vai entender um pouco melhor essa característica e por fim nas características principais é possível você começar a investir por valores aí de 30 reais ou seja é um título que vai continuar democratizando o acesso aos investimentos para os investidores de menor poder aquisitivo é claro que essas informações iniciais elas não são suficientes para você entender então eu trago um detalhamento maior primeiro que você precisa saber tá aí no rodapé bem pequenininho nessa tela disponibilizada pelo tesouro direto os títulos que nós teremos para facilitar para você são oito títulos e aí você conta de cinco em cinco anos então começa 2030 o título seguinte 2035 depois 2040 2045 2050 55 60 e 2065 e aí eu quero te lembrar aqui olhando para o tesouro direto que hoje o título mais longo que nós temos é o 2055 com juros semestrais então nós não temos por exemplo 2050 não temos 2060 enfim são títulos com vencimentos diferentes dos títulos que nós temos atualmente no tesouro direto são títulos realmente novos que você está vendo outra informação importante aí é que até a data escolhida ele poderá acumular mais do título escolhido ou seja você vai poder fazer aí os agendamentos das compras mensais assim como já existe no tesouro direto então essa informação também é importante caso você queira já estabelecer aí a sua disciplina como investidor e aí como é que vai funcionar olha aí no canto direito para você na parte azul você vai estar fazendo então aí as suas compras os seus investimentos e aí vamos supor que você adquiriu aí um título 2060 vencimento em 2060 na parte verde você já está vendo o período de recebimento mensal então todo mês você vai receber uma parcela desse tipo de investimento até quando até 2080 porque são 20 anos que você vai ficar recebendo aí essa aposentadoria se você viver depois de 2080 aí é outra história você precisa ter outros recursos está aí uma explicação bem prática agora vamos falar da taxa de custódia que foi vendida aí com a grande grande atração aí taxa de custódia diferenciado presta bastante atenção aí o título diz taxa de custódia zero para o tesouro renda mais está aí à esquerda do seu vídeo o que ele está dizendo aí que o investidor que receber todas as suas rendas não paga nada até o limite de seis salários mínimos no fluxo de pagamento então entenda aí se você vai receber até seis salários mínimos a taxa de custódia será zerada e se você for receber mais ou seja acima de seis salários mínimos qual é a taxa de custódia é de 0 10% do que exceder para facilitar o seu cálculo vamos supor que você vai receber dez salários mínimos então até seis você não paga nada você vai pagar então 0 10 desses quatro salários mínimos que excederam essa é a conta simples para você entender e aí ele traz também uma nova forma de cobrança nas vendas ou nos recebimentos e diz assim o investidor não paga mais taxas semestrais o pagamento acontece apenas ao vender antecipadamente então ele volta a lembrar que existe a possibilidade de você vender antes só que eu já te aviso tem a famosa marcação mercado você pode ganhar ou você pode perder mas o foco desse título é levá-lo até o vencimento aí ele diz ao vender antecipadamente ou caso receba mais do que seis salários mínimos no fluxo mensal no caso de venda antecipada há uma taxa decrescente para o investidor então entenda se você vender antecipadamente aí a regra é essa daqui de zero até 10 a taxa vai ser então de 0,50% então da data que você comprou até 10 anos a taxa é de 0,5% ao ano veja que é uma taxa bem alta de 10 a 20% a taxa é de 0,20% o que significa 0,20? é a taxa atual que nós temos no tesouro direto e acima de 20 anos a taxa passa a ser 0,10% para facilitar esse gráfico aí te ajuda a entender um pouco melhor veja aí na linha azul nós temos o tesouro renda mais e na linha verde nós temos o tesouro direto tradicional então veja aí o impacto da taxa até 10 anos você está verificando que a linha azul é maior ou seja a taxa vai ser maior para quem resgatar antes depois nós entramos aí na taxa que é idêntica do tesouro direto tradicional e o tesouro renda mais que é essa taxa aí intermediária de 10 a 20 anos que ela passa a ser a mesma e por fim no canto direito agora a partir do vigésimo ano a taxa de custódia passa a ser menor do que a taxa que nós temos do tesouro direto que é essa linha pontilhada verde então veja que ficando maior tempo você vai ter então esse benefício sendo que no vencimento se levar até o vencimento a taxa do renda mais é 0 então essa taxa de custódia é um outro ponto importante um item seguinte ainda é a tributação e aí nós estamos falando do imposto de renda quando o tesouro direto fazia propaganda dava a entender que poderia ser um tesouro previdência e se fosse algo relacionado à previdência privada você teria diversos benefícios mas não vamos nem comentar porque não é nada vinculado à previdência privada não tem qualquer relação a esse tipo de plano então aqui a tributação do renda mais é a mesma então que a renda fixa ou seja, até 180 dias se você precisar resgatar a alíquota é de 22,5% do que você ganhou de 181 a 360 dias ou seja, 6 meses a 1 ano é 20% de 361 dias a 720 cai para 17,5% e depois de 720 dias aproximadamente 2 anos cai então para 15% então a alíquota aí você já entende como que ela está formatada é a mesma da renda fixa agora vamos falar aqui da parte da liquidez e da carência para que você entenda como que está essa questão no Tesouro Direto vamos começar falando da parte da liquidez a liquidez continua existindo só que tem um detalhe esse título aí ainda não começou a ser comercializado ele vai começar no final de janeiro de 2023 então entenda aí que você vai ter a possibilidade de comprá-lo diariamente e pelo que deu a entender tanto a compra quanto a venda continuam sendo diárias então a liquidez permanece a mesma e muito provavelmente aquela regra do Tesouro se resgatar até as 13 horas o dinheiro volta para sua conta no mesmo dia como não foi falado nada diferente dá para entender que essa regra permanece vigente então a liquidez do Tesouro continua sendo excelente mesmo aí no Tesouro Renda Mais agora vamos supor que você quer vender esse título como é que fica a liquidez? aí tem dois pontos importantes o primeiro deles você tem que focar que esse é um título para vencimento longo para você ter alguns benefícios que eu já te mostrei mas supondo que você precisa vender você vai ter também liquidez para venda ou seja, você vai poder vender diariamente em qualquer dia útil então só tira aí final de semana e feriado como é o padrão atualmente só que tem um detalhe há uma carência para venda de 60 dias que não existe nos demais títulos do Tesouro então você comprou você tem que aguardar 60 dias para aí sim poder realizar a sua venda não se esqueça disso porque esse aí é um detalhe importante não vai ser permitida a venda com um prazo menor do que 60 dias se você já está gostando desse vídeo dá aí um super like porque o intuito aqui é sempre te ajudar e olha, no nosso vídeo na barra que fica lá embaixo eu tenho colocado agora diversas informações para você o nosso grupo do Telegram nós temos o Instagram temos também aí uma nova web page com vários cursos disponíveis observa aí embaixo o que vai passando e vê aquele seu assunto de interesse para você participar mais aqui conosco continuando aqui e trazendo aí um resumo final para você vamos lá recapitulando poder de compra adquirido e previsível o que ele está querendo dizer aí para você é que você vai ter aí o seu poder de compra mantido na medida que esse título vai estar sempre sendo atualizado pelo IPCA pela inflação do Brasil outra questão importante foco no recebimento de 240 parcelas mensais ou seja, não é um título vitalício a partir do momento que você começar a recebê-lo você vai receber todas as parcelas em 20 anos ou 240 parcelas mensais rendimento atrelado à inflação mais a taxa real então repara aí que você vai ter aí um ganho real se levá-lo até o vencimento e eu tenho dito aqui que os títulos tesouro IPCA protegem o seu recurso da inflação só que eu falo sempre desde que você foque no vencimento marcação a mercado continua resistindo ou seja, se você vender esse seu título e você comprou o preço subiu você tem um ganho na marcação a mercado um lucro agora se você comprou e o preço caiu ou seja, se a taxa subiu o preço caiu aí você pode ter prejuízo na marcação a mercado fica atento porque continua existindo carência de 60 dias como você verificou aí você comprou o título não pode vender nos próximos 60 dias vai ficar bloqueado então planeje-se para não ter problema liquidez diária você continua podendo comprar e vender títulos todos os dias exceto a venda nos 60 primeiros dias você já viu aí também oito opções para datas para início do recebimento da renda fixa então você se programa e você tem títulos aí para o longo e o longuíssimo prazo escolhendo aquele vencimento mais adequado aí para você taxa de custódia zero para quem receber até seis salários mínimos e levar até o vencimento veja que são duas características receber até seis salários mínimos é a primeira e a segunda levar até o vencimento se você resgatar antes aí tem aquele gráficozinho que eu te mostrei até 10 anos você vai pagar uma taxa maior de 10 a 20 anos é a mesma taxa que do tesouro direto e depois de 20 anos a taxa é mais baixa é um produto inspirado aí nas selfies que é aí um critério adotado pelo tesouro direto para lançamento desse produto e que eu não vou detalhar agora mas vou detalhar mais pra frente num vídeo específico para os nossos treinandos do curso Segredos do Tesouro e Rentabilidade Máxima na Renda Fixa que eu vou deixar o link aqui no alto caso você já queira fazer a sua inscrição porque 2023 será a oportunidade da década aqui no Brasil aguarde porque eu falei que 2022 seria um ano maravilhoso e 2023 será a oportunidade da década se você quer entender acesse aí para não perder e por fim complementa a previdência social veja ele diz complementa então seria aí um complemento ao INSS e não uma previdência privada como no início estava dito enfim meus amigos se você ficou com alguma dúvida escreva aí nos comentários que eu quero poder te ajudar eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus que você aproveite o tempo com a sua família e fica de olho nesse novo título a partir de janeiro um abraço e até o próximo vídeo e o próximo vídeo e o próximo vídeo